A Secretaria Municipal de Saúde do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, através da divisão de epidemiologia, confirmou que 92% da população já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, enquanto que a segunda dose foi aplicada em 79% da população. Ainda de acordo com as informações, já foram aplicadas 95.092 doses da vacina. A divisão de epidemiologia afirma ainda que, se tratando de um público acima de 11 anos de idade, 92,5 já foram vacinados com a primeira dose, num total de 44.787 pessoas, incluindo crianças entre 5 a 11 anos. Já o público vacinável foi imunizado com duas doses, 79%, o que representa um total de 36.767 pessoas, e 12.119 pessoas receberam a dose de reforço ou a terceira dose. Ainda de acordo com as informações, 14 pessoas já receberam a quarta dose, nesse caso, pessoas com idade de 80 anos ou mais, ou com doenças imunossuprimidas. 1.220 pessoas foram vacinadas com dose única e 185 pessoas com a dose adicional, o que totaliza mais de 95.000 doses de vacina aplicadas contra a Covid-19. Essas autoridades, quando se trata de saúde, afirmam ainda que essa é a única forma de combater as complicações causadas pelo coronavírus, e que as mesmas seguem disponíveis ao público vacinável nas salas de vacina das unidades básicas de saúde, Albert Seib, Cidade Alta, Centro-Norte e Policlínica. 1.220 pessoas Estudem Road